Oi, moris! Gente, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês algumas mentiras que falam sobre o nosso cabelo cacheado, tá bom? Então se você quiser saber mais, vem comigo. Primeira mentira, é difícil de cuidar, né? Não, gente, não é difícil de cuidar. Muitas pessoas me perguntam isso, meus tios, minhas tias, primos, e falam, nossa, não é difícil de cuidar desse cabelo, não? Não sei o quê. Eu falei, não, gente, é tão mais fácil de cuidar. Eu, particularmente, acho muito mais fácil do que quando eu tinha o cabelo liso, sabe? Agora, quando eu tô com o cabelo natural, o cabelo, tipo, eu lavo, normal, passo o meu creme de pentear e pronto. Está maravilhoso, lindo, bonito que eu amo. Então, com certeza, eu acho que é muito mais fácil cuidar dele assim, natural, e não é difícil de cuidar, tá? Segunda mentira que fala é, precisa lavar todo dia? Lava todo dia o seu cabelo? Gente, assim, como eu cuido muito do meu cabelo, eu não vejo necessidade de cuidar todo dia. Tem gente que fala que lava todo dia porque o cabelo sempre acorda feio, acorda amassado, mas tudo isso depende do jeito que você cuidou do seu cabelo, do jeito que você finalizou o seu cabelo. E, assim, eu sempre procuro usar cremes consistentes, cremes, assim, que eu acho que se dão bem com o seu cabelo. Você conhece o seu cabelo, então você sabe o que ele gosta, o que ele aceita melhor. Então, como eu já sei os produtos que meu cabelo gosta, eu sei que se eu usar isso, meu cabelo vai durar um, dois, três dias, né? E eu vou continuar continuando, mantendo ele com alguma revitalização, alguma coisa assim e não precisa lavar todo dia, tá? Mas se o seu cabelo, você vê que ele precisa lavar todo dia, talvez você não esteja cuidando dele direito. Terceira mentira que todo mundo fala, não dá pra pentear, né? Gente, lógico que dá pra pentear o cabelo. Lógico também que você não vai pentear o cabelo com ele estando seco, assim, do jeito que tá agora o meu aqui, por exemplo. Eu nunca vou pegar um pente, uma escova e meter, né, aqui. Porque senão ele vai quebrar, ele vai ficar todo, né, assim, cheio de frizz. Então, eu sempre penteio o meu cabelo quando ele está úmido, molhado. E sim, gente, é super fácil. É como você pentear um cabelo liso ou com química, né? Você vai das pontas pra raiz e não tem dificuldade nenhuma. Quarta coisa que sempre falam, você fica melhor de cabelo liso. Gente, não acho. Eu acho isso uma tremenda mentira, tá bom? Se você se sente bem com o cabelo liso, ótimo, fica com o seu cabelo liso. Mas se você também se sente bonita com o seu cabelo, cacheado. Beleza, fica com o seu cabelo cacheado. Eu acho que tudo depende do ponto de vista, do ponto que você se sinta bem consigo mesma. Então, isso é o negócio de falar, ah, eu você fica melhor com o cabelo liso. Eu acho que isso é uma tremenda mentira. E também é o contrário. Ah, eu acho que você fica melhor com o cabelo cacheado. Não, gente, eu acho que é a pessoa que tem que se sentir bem com ela mesma, né? Não é ninguém que tem que ficar falando. Você tem que usar o cabelo cacheado ou você tem que usar o cabelo liso, entendeu? Se você se sente bem com um dos dois, faça, use e abuse. Quinta mentira que falam muito sobre cabelo cacheado é que não dá pra mudar, né? Gente, claro que dá pra mudar. Uma finalização que você faz no seu cabelo dá toda diferente. muda totalmente a estrutura do seu cacho. Pelo menos no meu funciona desse jeito. Você pode fazer texturizações no seu cabelo pra ele ficar de uma forma diferente. Tem texturização de twist, de coquinhos. Eu já fiz aqui no canal de coquinhos e usava muito na minha transição. Eu ajudava pra caramba. Tem tranças também. Tem muitas coisas ali que vocês podem fazer pra mudar, né, a textura do nosso cabelo. Você pode usar um modelador de cacho. Você pode usar baby lip. Você pode usar muita coisa. Cremes também. Gente, sério. Tem cremes que eu passo que meu cabelo fica totalmente diferente quando eu uso assim o outro, por exemplo, sabe? Muda totalmente. Então, com certeza, dá pra mudar sim o nosso cabelo, tá? Se um dia eu quero o meu cabelo mais definido, eu já sei que creme que eu vou usar. Se um dia eu quero o meu cabelo com ele mais volumoso, eu também já sei qual usar. E dá pra mudar o nosso cabelo, tá bom? Nosso cabelo é super flexível e também se eu quiser alisar, fazer uma escova, uma chapinha, também dá pra fazer, né, gente? Por isso que é bom. Eu amo ter cabelo cacheado, porque tem essa diversidade. Próxima mentira, gente, assim, é muito volumoso. Gente, o cabelo cacheado é naturalmente volumoso. A maioria das cacheadas, não vou falar todas, porque eu sei que tem meninas que não gostam de volume, mas eu, 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 Dayane, eu amo volume. Vocês podem perceber que todos os meus vídeos, a maioria, eu estou com o cabelo solto, super volumoso. E o nosso cabelo, ele é naturalmente, assim, volumoso. Eu sei que tem meninas que fazem uma finalização pra não ficar com volume, mas nosso cabelo por si só, ele tem aquele volume, porque o nosso cabelo, ele é cacheado. Então, um cacho vai por cima do outro e isso gera o nosso volume, tá bom? Mas, assim, quem não gosta de volume, nada conta, tá bom? Próxima mentira, gente, cabelo cacheado é ressecado, né, ó? Sim, gente, nosso cabelo é naturalmente ressecado, porque, né, o nosso cabelo tem os cachos e ele não consegue chegar até as pontas. É diferente de um cabelo liso, ondulado, que o cabelo é mais, né, aberto e dá pra chegar até nas pontas. Mas nosso cabelo, ele é bem cuidado, ele é bem tratado porque a gente faz hidratações, a gente faz humectações. Então, o nosso cabelo, ele sim, fica super macio, fica super brilhoso. É só a gente cuidar. Quem cuida do cabelo, eu acho que até cabelo liso, cabelo ondulado, se não cuidar direito, pode ficar ressecado sim, precisando de vitaminas e de cuidados. Mas o nosso cabelo, por ser cacheado ou crespo, sim, é naturalmente, né, gente, ressecado. Porém, se você cuidar, ele não vai ficar ressecado, tá, amiga? Então, isso é mentira. E outra coisa também, gente, pra finalizar o vídeo que tanta gente fala pra mim e pra outras pessoas também, eu tenho certeza que é tá na moda, né? Gente, assim, no meu caso, eu, Daiane Nascimento, eu não voltei pro meu cabelo cacheado por causa de moda. Eu sei que tem meninas que fazem isso, infelizmente, mas eu não fiz isso por causa de moda, tá, gente? Então, assim, isso é uma grande mentira, tá? Não vou também falar por todas, mas, assim, a maioria das pessoas sofreram na escola, sofreram em casa, sofreram com amigos, né? E nosso cabelo, assim, foi um cabelo muito rejeitado pela sociedade. E hoje em dia, a gente está se aceitando, a gente está se assumindo, né? A gente tá vendo que com esse cabelo, o nosso cabelo natural, também podemos ser bonita, porque, infelizmente, o cabelo liso, né, ele sempre foi um padrão de beleza na sociedade, mas hoje em dia, graças a Deus, a gente, assim, se ama do jeito que a gente é. Não precisamos de cabelo liso pra ficar mais bonita. Claro que cabelo liso também é bonito, mas não é só porque eu vou ter o cabelo liso que eu vou ser bonita ou feia. E graças a Deus, as marcas estão aí fazendo produtos maravilhosos pra ajudar, né, o nosso cabelo. E é isso, gente! Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, clica em gostei. Se você tem mais alguma mentira aí que fala sobre o nosso cabelo castiado, crespo, comenta aqui embaixo. Gente, vocês estão enjoados de mim já, de me ver aqui todo dia fazendo vídeo pra vocês? eu tô amando, sério, é muito legal gravar vídeo, assim, tipo, aquela correria, aquela adrenalina, eu tô amando, sério, de verdade. Comentem sugestões aqui embaixo, vou colocar nos próximos vídeos. Me sigam em todas as redes sociais, vou deixar a minha caixa postal aqui também, porque pra quem não sabe, eu fiz uma caixa postal. E é isso, meus amores, um super beijo, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau.